João capítulo 7, versículo 37, e se você quiser deixar marcado também, deixe Isaías 55, primeiro a gente vai ler João 7 e depois a gente vai para Isaías 55, diz assim olha em João, e no último dia, o grande dia da festa, ou seja, estava havendo uma festa em Jerusalém, uma festa espiritual, em que as pessoas vinham de todas as partes e iam para Jerusalém, no último dia dessa festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Obviamente que Jesus não estava ali oferecendo água, água, como a que eu tenho aqui, porque as pessoas estavam com sede física, cansadas e querendo essa água, não, Jesus não estava falando dessa água. no último dia da festa, Jesus se levanta e fala isso, se alguém tem sede, se é uma condição, venha a mim e beba, ou seja, eu estou aqui, quem tiver com sede, eu estou aqui. E aí, você começa a entender que ele está falando dessa água, que sacia a sede espiritual, a sede da alma, quando ele fala, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz o quê? A escritura. Ou seja, a nossa fé, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Como é que eu posso crer em Deus, como diz a escritura, se eu não ler a escritura? Ou ler de forma religiosa? É impossível você conhecer a Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, eu desde que me entendo por gente, quando, desde criança, eu ouvia falar de Deus. A palavra, o nome Jesus, eu ouvi desde que eu me entendo por gente. Mas na minha casa, sequer havia Bíblia, eu nunca peguei uma Bíblia, nunca peguei, eu não sabia. E quando frequentava as missas, eu ouvia dizer que isso era para quem? Para o padre. Que a gente não tinha acesso. Então, não conhecia. Como é que eu vou praticar? Como é que eu vou fazer o que Deus quer, se eu não conhecer a palavra dEle? Então, Jesus disse, quem crer em mim, como diz a escritura, ou seja, crer, crer é a prática da fé, quem praticar a fé, do jeito que a Bíblia manda, do seu interior, fluirão rios, rios de água viva, correrão do seu ventre, ou do seu interior, diz a outra versão, fluirão rios, de água viva. Você sabe o que é do interior, rios de água viva, fluindo? Isso diz respeito, a uma pessoa que está plenamente satisfeita, saciada. O que que nós vemos no mundo aí fora, hoje em dia? As pessoas, elas têm andado de um lado para o outro, tentando preencher o vazio da alma. Cada uma, com suas tentativas. Há aquelas que pensam assim, se eu casar, eu resolvo o problema da minha alma. Se eu encontrar um grande amor, eu resolvo o problema da alma. E tem gente que encontra alguém em casa, e vive uma vida pior do que de solteiro, vive um inferno. Tem gente que pensa assim, se eu cursar a faculdade dos meus sonhos, então, eu vou ficar satisfeito. E aí a pessoa cursa a faculdade, e ela continua sendo uma pessoa angustiada, deprimida, triste. A sede continua. Tem gente que pensa, poxa, se eu viajar e conhecer vários lugares do mundo, lugares famosos, desejáveis, eu vou ficar bem. E tem gente que viaja, viaja, tem gente que toma banho de loja, tem gente que pensa, não, eu vou para a noite, se eu for curtir a noite, a minha alma vai ficar feliz, eu vou ficar bem. E tem gente que mergulha na noite, nas baladas, nos prazeres que o mundo oferece. Mas, quanto mais as pessoas fazem isso, o vazio vai ficando ainda maior. não é isso que você vê aí fora? Sim ou não? Porque, esse vazio, que as pessoas percebem, é nada mais, nada menos, do que a falta, do Espírito Santo. O Espírito de Deus, é o único capaz de saciar a alma. Mas, para isso, eu tenho que crer em Deus, como diz o quê? A Escritura. Então, uma dica, você que quer receber o Espírito Santo, e a Bíblia, lá na sua casa, fica longe de você, 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 é, sabe, esse livro, para você, é estranho, você, você não tem, conhecimento dele, você não lê a Bíblia, como que você pode, esperar receber o Espírito Santo, se para você receber o Espírito Santo, você tem que crer, como diz a Escritura. Então, no mínimo, você tem que ler a Bíblia, você não pode, ter contato com a Bíblia, apenas quando você vem na igreja, quando o pastor prega aqui, quando a gente fala, abre a Bíblia, e você vai e abre. Não, isso aqui, tem que fazer parte da sua vida, assim como você tem as refeições do dia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é alimento, ela tem que fazer parte do seu dia, e você tem que ler a Bíblia, no Espírito, você tem que ler entendendo, e não como quem faz uma obrigação, e vai lá e, papapá, papapá, não, você tem que ler. Bispo, mas eu não entendo, mas se Deus vir em você sede, Ele vai começar a abrir o seu entendimento. Não foi o que Jesus disse? Se alguém tem sede, vem a mim. Então, não tem como você dizer, eu tenho sede de Deus, mas eu não ligo para a Bíblia, para a palavra. Você tem que conhecer. Às vezes, a pessoa está há anos na igreja, até quando se chega na igreja, a gente compreende, dá para entender, que a pessoa não tenha intimidade, não conheça, para abrir uma passagem, mas às vezes a pessoa está há anos na igreja, e ela não sabe, a pessoa mal sabe, separar o que é velho, o que é novo testamento. Não lê a Bíblia. Se alguém falar para ela assim, abra em Gênesis, ela vai no índice. Pô, Gênesis é o primeiro livro, não precisa do índice. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ninguém pode conhecer a Deus, sem conhecer a palavra. E quando você for ler a palavra, não pense assim, ah, eu tenho que ler dois capítulos, então deixa eu ler rápido aqui, porque eu estou com pressa, mas lendo eu já fiz a obrigação do dia. Não! Você tem que degustar, como um prato de chefe, que você come devagar, como aquele doce gostoso, que você come devagar, você quer sentir, hum, o sabor, assim tem que ser a palavra. Primeira coisa, é conhecer as escrituras, para que você possa crer, como as escrituras ensinam, aqui você vai descobrir, o que Deus quer de você. Eu não vou perguntar aqui, quem lê a Bíblia todos os dias, não precisa responder para mim, você sabe, como está a sua vida com a palavra, mas ela tem que ser refeição diária. Amém pessoal? Então, voltando aqui, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva, correrão do seu ventre. Aí vem a confirmação, sobre que água, Jesus está falando. e isto disse ele, do Espírito, Espírito, olha, a palavra Espírito, está com M, minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo, então está se referindo ao Espírito Santo. E isto disse ele, disse Jesus, do Espírito, que haviam de receber, os que nele crescem. se eu creio em Jesus, então eu tenho que receber, o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo, ainda não fora dado? Por que ainda Jesus, por ainda Jesus, não ter sido o quê? Glorificado. Então, naqueles dias, que Jesus falou do Espírito Santo, para os que estavam naquela festa, ele estava falando ainda, de uma promessa futura. Porque Jesus, ainda não tinha sido glorificado, ou seja, ele não tinha morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, e subido aos céus, para que acontecesse, o que aconteceu no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo, fosse derramado. Mas ele já deixou bem claro, que, isso aconteceria, quando as pessoas, crescem nele. Então, o normal é, eu chego, na igreja, tomo conhecimento, do que diz a Escritura, e creio, não é acredito, é diferente, acreditar é uma coisa, crer é mais forte, e eu creio, então, qual é o próximo passo? Receber, o Espírito Santo, foi o que Jesus disse, ele estava se referindo, ao Espírito, que haviam de receber, quando crescem nele, então, se eu perguntar aqui, quem crê, em Jesus, todo mundo aqui, vai levantar a mão, sim ou não? mas, e se eu perguntar, quem recebeu o Espírito Santo? Nem todo mundo, vai levantar a mão, qual foi o dia, que você recebeu, o Espírito Santo? Porque, quando a pessoa, recebe o Espírito Santo, ela sabe, quando isso acontece, se você diz, eu, eu não recebi, o Espírito Santo, porquê? porque você não creu, como diz a Escritura, não, eu creio, não, se você crer, Jesus disse, que os que crescem, receberiam, o Espírito Santo, se o Espírito Santo, não veio, é porque você, não está crendo, como diz a Escritura, você pode estar crendo, para os padrões, das religiões, ou da religiosidade, mas, não, como diz a Escritura, como diz a Escritura, diz respeito, a sacrifício, diz respeito, a entrega, diz respeito, a renúncia, amém pessoal? Amém pessoal? E se não, ouve, se o Espírito Santo, não veio, é porque você, não foi, se você, se ele, não desceu, é porque você, não subiu, se ele, não veio, é porque não, houve essa entrega, esse crer aqui, parece simples, mas, esse crer, envolve uma entrega, sem peso, e sem medida, em obediência, a palavra de Deus, quando você, sabe, faz o que é preciso, você, tira da sua vida, tudo aquilo que não agrada a Deus, você, faz o que for preciso, você corta na própria carne, ou seja, você contraria o seu coração, você desagrada, a quem for preciso, você desagrada, a sua própria vida, para poder obedecer, a palavra de Deus, isso é crer, como diz a escritura, e o sinal, de que a minha entrega, foi aprovada no céu, é que o Espírito Santo, é derramado, amém pessoal, eu lembro, que o meu primeiro emprego, na adolescência, foi no escritório, de advocacia, e o advogado, meu patrão, ele redigia as petições, e eu tinha que ir lá, ir lá no fórum, para protocolar, as petições, aquelas petições, iam para o juiz, e depois, eu tinha, um prazo, para voltar lá, e recolher as petições, com o parecer do juiz, de deferimento, ou indeferimento, então, haviam petições, que voltavam, com o deferido, ou seja, o juiz, realmente, atendeu, viu que era justa a causa, e atendeu, e tinha aquelas, que não tinham, não tinha aprovação, não ganhou a causa, não foi aceita, assim é quando você, se entrega para Deus, como é que você vai saber, se você foi deferido, ou indeferido, ou seja, aprovado, ou reprovado, quando o Espírito Santo, é derramado, o Espírito Santo, sobre nós, é o sinal, de que a nossa, oferta, ou seja, a nossa vida, foi aceita, por Deus, amém pessoal? então, Jesus estava dizendo, sobre o Espírito, que viria a ser derramado, olha só, o que está escrito lá, em Isaías 55, para a gente encerrar, ó vós, todos os que tendes, sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, compra e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, isso tudo aqui é simbólico, não é? Por que gastais o dinheiro, naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode, o quê? Satisfazer, é o que acontece nesse mundo, as pessoas, mergulham nesse mundo, gastam, sabe, elas investem, naquilo que não pode satisfazer, o dinheiro não pode satisfazer, tem gente aí, que não sabe o que fazer, com tanto dinheiro, dando um tiro na cabeça, pulando do apartamento, se jogando da ponte, o dinheiro não pode satisfazer, as conquistas materiais, tudo nesse mundo, não podem, não pode satisfazer, aí ele diz assim, ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa o quê? A alma se deleite, com a gordura, ou seja, a alma, ela se satisfaz, com a presença de Deus, mas se a gente tiver que resumir, tudo o que eu falei aqui, tudo o que eu falei aqui, se tiver que resumir, no segredo, para você receber o Espírito Santo, o quê que você precisa? Você precisa ter sede de Deus, sede, 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 já aconteceu, de pessoas me procurarem, e falarem assim, bispo, o quê que eu preciso, para receber o Espírito Santo? Você só precisa ter sede, quando você tem sede, você vai fazer o que for preciso, porque a sede, vai fazer você buscar de madrugada, por exemplo, hoje, nós vamos ter, de hoje para amanhã aqui, três horas da manhã, uma reunião com o Bispo Macedo, uma vigília, só para quem quer receber, o Espírito Santo, então, quando você fala assim, reunião, domingo para segunda, não é sexta para sábado, não é uma vigília, que precede dias de descanso, é uma vigília, que precede, um dia, o primeiro dia útil da semana, segunda-feira, três da manhã, meu amigo, só vem quem tem, sede, já é assim, é por aí, só quem está com sede, vai querer, então, se você diz, eu tenho sede, então, já era, porque se você tem sede, você vai fazer o que for preciso, para você resolver o seu problema, você vai buscar de madrugada, você vai fazer propósito de jejum, você vai ler a Bíblia, você vai se policiar, você vai se consertar, você vai abandonar o pecado, você vai fazer o que for preciso, porque você tem sede, mas quando não tem sede, você já bebeu água sem sede? Você já chegou num lugar, que a pessoa, pegou, botou um copo d'água na bandeja, e serviu, você tomou água, fulano, e você não estava com sede, mas, por educação, você pegou o copo d'água, como é que você bebe? Sem sede, sem sede, você faz assim, pode ser a melhor água do mundo, água cara, ah, então, tudo bem, como é que estão as coisas para você, tudo bem, e como é que estão seus filhos, como é que está a família, daqui alguns dez minutos, você também não, você dá uma picadinha, sim ou não, pode ser água boa cara, você não está com sede, mas se você estiver com sede, minha amiga, você já ficou naquela situação, da boca está seca, você está com a sede, 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 ou porque você teve que correr um pouco, estava atrasado, a correria, na hora da sede, você para até no botiquim, e fala, moço, me dá um copo d'água, da torneira mesmo, sim ou não, você não fica fazendo cerimônia, e quando te dão a água, você vai assim, dá mais, quero mais, quem entendeu, é isso que Deus busca em você, tem gente que vem diante do altar, para buscar o Espírito Santo, fica assim, a gente está lá, fale com Deus, ela está assim, o Espírito Santo vê que não há interesse, você tem que rasgar a sua alma, se derramar, é tudo ou nada, ou é, ou não é, quem entendeu direitinho?